O jogo amanhã é de extrema importância para nós, acho que isso não precisa ser comentado. Nós já estamos chegando em um momento da competição que passa a ser decisivo para nós. Cada jogo, cada ponto disputado, como todos os jogos foram importantes, esse tem uma importância maior ainda porque nós estamos jogando em casa e a partir de agora os jogos em casa passam a ser mais que obrigação da gente o resultado positivo. Não querendo jogar esse peso para nós, a gente nem pode entrar em campo assim, mas a gente precisa sim entender que o torcedor quer se sentir representado por nós e nós temos que, por obrigação, representar o torcedor da melhor maneira possível e fazer de tudo para conquistar os três pontos. Então o jogo amanhã é extremamente importante para nós e nós vamos em busca desses três pontos de qualquer jeito. Bom, o futebol é muito dinâmico, né? Acho que é muito difícil aqui eu dar uma sugestão ou falar qualquer coisa, mas acho que a confiança se recupera quando não se perde, né? Não importa se você empata um, dois, três ou quatro jogos. Se no final você tem empatado dez jogos, são dez pontos. Se você não faz por merecer, fica realmente muito difícil. Então eu acho que nós temos que buscar esse equilíbrio e buscar o mais rápido possível uma sequência de vitórias e buscar fora de casa um empate. Nós temos que pontuar, essa é a verdade. A derrota já não pode fazer mais parte da nossa trajetória. Quanto menos a gente perder, mais confiança a gente ganha e assim você vai adquirindo a confiança e aí os resultados positivos começam a vir consequentemente. Então eu acho que nós precisamos de uma sequência sem derrotas para que assim a gente comece a pontuar o mais rápido possível e comece a subir na tabela e conquistar os nossos objetivos. que isso entre nós, óbvio, não fique só em palavras, mas sim em atitudes para que a gente possa buscar essa sequência positiva e assim pode ter certeza que quem tiver uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro da Série B naturalmente vai encostar ali no grupo de acesso. Bom, para ter um entrosamento é muito importante que você conheça bem os companheiros e tenha uma sequência com eles e essa sequência graças a Deus está acontecendo. Eu acho que por detalhes as coisas não estão acontecendo, mas isso nós já conversamos internamente e assim, da minha parte, graças a Deus, eu vejo sim uma evolução. É óbvio que eu ainda não estou 100%, mas também não vou ficar usando isso sempre de desculpa. Eu estou me esforçando todos os dias e me dedicando bastante para que eu possa recuperar sim toda a minha força, toda a minha explosão, toda a minha qualidade técnica e assim poder ajudar o Cruzeiro da melhor maneira possível. Eu tenho sim em mente que o torcedor quer se sentir representado por mim e por todos e eu estou fazendo o máximo, me dedicando o máximo para que isso aconteça. Mas eu vejo sim uma evolução da minha parte, ainda que pouca, mas vejo. Isso para mim está sendo muito importante porque, como já disse outras vezes, mas não quero voltar a mencionar isso porque já ficou no passado, mas um ano realmente é muita coisa. Não se constrói as coisas que você perdeu em um ano, em um mês. Então, é ter um pouquinho de paciência, mas é óbvio que eu já me sinto muito melhor do que estava.